Terceira Sneak Peek. Vamos lá. Vamos lá. É o Omega Red. Finalmente. Fala aí, pessoal. Beleza? Tudo bem com vocês? Rafa X Milk aqui. No vídeo de hoje vamos falar das implicações do Omega Red no Mario Future Fight. Porque, mano, que top personagem novo, mano. Personagem tão querido, tão aguardado pelos fãs aí. Vamos falar dele, vamos falar do possível espaço que ele pode ter do meta, né? E como que a gente vai estar adquirindo ele, porque é personagem novo, né? Como é que será que a gente vai pegar? Por isso eu vou humildemente pedir pra vocês deixarem o like no vídeo e se inscrevam no canal pra mais conteúdo, beleza? Bem, vamos falar um pouquinho do Omega Red, né, mano? Mano, ó. O cara, ele é um vilão extremamente clássico dos X-Men. Ele é basicamente aí um vampiro tentacular, né? Ele tem um poder aí com base em seus feromônios. Ele emana uma aura, um cheiro aí, partículas que basicamente acabam com a vida da pessoa, dos seus oponentes, né? Ele também recebeu implantes aí, uns tentáculos que são feitos de um material aí meio interessante, né? Vamos ver aqui, ó, o texto aqui da Sneak Peek, né? Vamos lá. Olá, gente. Isso aqui é o semifragmento do Marvel Future Fight. É o novo mutante super vilão chegou. Quem vai poder parar esse mutante sedento por sangue de sua fúria, de sua destruição, né? O super soldado aqui perturbado. Acho que essa é a tradução correta, né? Dá uma olhada nos poderes desse novo super vilão, personagem novo, né? E tem tentáculos de Carbonádium. Carbonádium é um nome bem conhecido aí pra galera que farma no Marvel Future Fight, né? Eu vou falar na brincadeira. Eu não sei se é verdade ou não, né? Será que é nosso amigão aqui? Ele vai vir um nativo T4, né? Os tentáculos dele é feitos de Carbonádium, né? Carbonádium no universo da Marvel, ele foi criado meio que paralelo ao Adamantium, né? Na intenção de copiar aí o Adamantium. Nativão T4. É brincadeira. Eu acho que não. Eu acho difícil essa possibilidade aí, né? Bem, ele continua aqui na Sneak, né? Vamos anunciar mais informações através das notas de atualização depois, né? Ou seja, esta é a última Sneak. A gente não vai ter mais nenhuma outra Sneak Peek, tá bom? O update aí, ele tá previsto meio que pra acontecer do dia 29 pro dia 30, tá? Se a gente levar com base aí os eventos do game, a hora que vai acabar. Então, do dia 29 pro dia 30, da terça pra quarta, a gente vai poder jogar aí com o Omega Red, mano, tá? E eu tenho uma notícia um pouco triste, o Dinossauro anunciou aqui, né? Que não vai ter live stream oficial. Sabe aquela live stream aí que vem uma noite antes aí, né? Falando do game, dos modos, se vai ter modo de jogo novo, né? Ah, por falar modo de jogo, eu tenho que falar um negócio pra vocês também, né? Sabe que o... esqueci o nome do semi lá, é o 3RL, acho que é o nome do cara lá, né? Então, não vai ter essa live stream aí oficial, né? Ó, o que eu quero dizer por modo de jogo novo, né? Porque, ó, ali no fundo tá escrito um negócio interessante, ó. E essa daqui é uma sala que meio que tava segurando um mutante que tava aí dentro, ó. Escrito Danger, né? Escrito Danger é o quê? Perigo! E o pessoal vai lembrar aí da sala do perigo, mano! Será que vai voltar esse modo de jogo novo aí, né? Porque, literalmente, tá um nome bem grandão aqui, né? Não sei, é especulação, tá? No mesmo nível aí dos tentáculos de Carbonádium e ele sendo ativo T4. A gente não sabe, pode ser um personagem só. Normal, tá? Como também aí tem a possibilidade de ser um chefe, né? Pode ser um chefe supremo novo, né? Já pensou? Seu nativo T2 aí, um chefe supremo novo, né? É... Nativo T3, acho que ele não vem não, né? Ele não tem pegada de ser nativo T3, né? Ou sei lá, né? Vai que ele vem, né? Mas enfim, tem essa possibilidade aí, né? Só que o que o pessoal tá apostando mais aí, né? Que pode ser ele vim aí VIP, né? Ele vim com biometria paga. A gente pagar pra ter a biometria dele, né? Mas vai ser aquele caso que ele vem com as biometrias disponíveis no passe do jogo. Geralmente no passe 15, passe 10. Tudo aqui tem toda a atualização. A gente libera ele, né? Agora o pessoal que for começar a jogar depois, vai só sentar e chupar o dedo, né? Mas tem essa possibilidade. É o que eu acho que o dinossauro vai fazer mesmo, tá? Eu não acho que vai colocar aí... É... Não sei, não. Modo de jogo novo, chefe novo, né? Tenho a impressão aí que ele vai vir como VIP mesmo, né? E o Omega Head, né? Deixa eu... Eu acabei nem mostrando muito aqui as imagens dele, né? Eu fiquei bem empolgado aí, né, mano? Porque, mano... Ó, meu primeiro contato que eu tive com ele foi com a série antiga dos X-Men, né? E depois foi jogando Street Fighter vs Marvel, mano. God, eu jogava muito no fliperama esse jogo aí. A Fão tá mostrando mais ou menos qual que é a idade dele, né? Mas eu jogava muito no fliperama aí com o meu primo aí, né? O Ricardo, salve pro Ricardo, né? Eu jogava muito com ele aí no fliperama. O Omega Head, ele é bem icônico, mano. Ele é um soldado russo, né? Ele meio que tem a missão aí de destruir o Wolverine. Ele é basicamente do mesmo programa de armas do Wolverine aí, né? Ele tem uns tentáculos, ele tem esses poderes aí que meio que enfraquecem o alvo. Ele tem que estar sempre sugando a vida do alvo. Ele é meio que um vampiro. Ele é um vampiro com tentáculo de metal, né? E tem o cheiro da morte aí, né? Bem interessante, né? Os poderes dele, né? Tem se a gente levar, colocar aí na conta do papel. Mas esse cara aí, o Volve, né? Tem uma história bem junta, assim, né? Bem importante junta. E ele é bem poderoso, gente. Ele é muito forte. Esse cara aqui, ele é um vilão aí, excepcional. E ele vai entrar no game, né? O pessoal até especulou ele vindo ativo T2 aí pela sua capacidade aí, né? Mas eu não acho que é não. Bem, e ele vindo aí, né? Ó, ele tem cor vermelha, né? Cor vermelha é cor de combate. Será que ele vai vir em combate, né? Se ele vinha em combate, ele vai vir com os status bem altos aí. Ou seja, naturalmente, ele vai vir aí já um pouco mais tanku do que o normal. Eu não acho que ele venha universal em velocidade nem energia, né? E pela sua característica aí de enfraquecer os oponentes, eu tenho a impressão que ele vai vir aí um pouco voltado pro PVP ou PVE ou híbrido, né? Tipo assim, ele vai ter um... E com certeza ele vai ter um dedinho no PVP, né? Só que eu acho que a gente já vai ter um personagem de PVP na atualização, né? Que é o Strife, né? Mano do céu. Tanto o personagem da hora na atualização é o Strife, é o Cable, é o Omega Head agora. Né, mano? O pessoal tá até especulando aí na possibilidade de vir o Deadpool aí também, né? T4, vir a Psywalk T4 na midi. Então, tem a chance aí de continuar, né, mano? Então, vocês se acalmem aí. Vocês que esperavam o Deadpool, né? Dá pra vir o filme dele aí com o Logan, né? E pelo que tudo indica aí, eles vão acabar enfrentando o universo cinematográfico da Marvel inteiro, né? Então, as possibilidades aí dos próximos personagens são muitas, né? Mas o nosso amigão, o Omega Head Divino, né? Eu tenho essa impressão aí, talvez ele venha com algum buff bem alto aí contra vilão e contra herói, né? Contra tudo e contra todos. Mas não necessariamente um suporte, né? Mano, vai ser muito da hora ter um personagem novo no game aí, né? Eu tô muito contente, mano. Eu tô... Nossa, mano. Eu tô muito contente, mano. Eu também não acho que vai ser a missão épica, né? Porque já tem aí dois personagens de uma missão. Dinossauro não repete, ou pelo menos não costuma repetir personagens de uma missão épica na outra, né? Então, acho que missão épica nova não é. Então, gente, mano, eu tô muito... Mano, eu tô muito hypado, mano. Eu tô muito hypado. Gosto muito desse personagem aí. Basicamente, aí, todos os outros jogos da Marvel já tinha ele, menos nós, né, mano? Então, chegou um cara clássico pra nós aí, né? Jogar. Tô muito contente, mano. Que top, mano. Não, mano. Vamos ver de novo? Vamos ver de novo. Vamos ver de novo a Sneak. Vai só dar parte ali que libera, né? Olha, mano. MFFCU, né? Marvel Futurified Cinematic Universe, né? Olha isso. Que top, mano. E as luz vermelha, né? Caramba. Olha que da hora, mano. Que top, mano. Ele contra o Cable, olha. Os tentáculos bem duro, hein? Do assassino. Do Omega Red. E aí? Gostou da Sneak? Ficou surpreso? Eu fiquei. A gente especula, né? A possibilidade de vir personagem novo. Mas no fundo do fundo, assim... A gente fica meio que um pouquinho... Não tiltado, assim, né? A gente coloca a expectativa lá embaixo pra não se decepcionar muito, né? Fiquei muito surpreso, mano. Obrigado por ter assistido o vídeo até o final. Deixa o like no vídeo e se inscreva no canal. Tem alguma teoria aí, né? Deixa nos comentários também aí pra gente conversar. Talvez você saiba de alguma coisa que eu não sei. Talvez você trabalha pra Netmarble e eu não sei, né? Deixa nos comentários aí. Foi uma hora de conversar com vocês. Muito obrigado aí por ter assistido o vídeo até o final. Quem se inscreveu aí, todos os membros, todos os membros de categoria máxima. Muito, muito, muito obrigado por tudo. Até mais!